Música 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 Pô, Irmão Reila! Pô, Irmão Fernando Tudo bom? Que bom que você está aí É, cheguei mais cedo aqui, adiantar um serviço Ah é? Que bom Mas é tarde né, vai ficar até tarde Vamos ir para a igreja não irmão, te dar uma explicação Que bom né rapaz Fazer as coisas para Deus é maravilhoso Eu me orgulho muito de fazer as coisas Para Deus, é uma gratidão É muito bom, graças a Deus Ah, falando nisso Essa semana, falando em gratidão Fiquei muito feliz, vendo uma notícia Aí rapaz, é? Irmão Raimundo, teu amigo, o Raimundo Batizou né? Batizou Nossa, mas eu fiquei tão contento Eu não pude estar no dia, mas eu fiquei sabendo Fiquei tão feliz É Foi você que trouxe ele para a igreja É, eu mostrei, parei para convidar ele É maravilhoso Isso no nosso tempo, hoje em dia, é difícil Um jovem trazer um amigo da escola Do trabalho para a igreja, isso é muito difícil né É difícil né O pessoal fica meio, tem vergonha parece de falar que é cristão né Eu já estava dando mais indireta para ele já E funcionou Que bom, que bom, que bom Agora, falando nisso de chamar pessoas que são colegas da igreja, da igreja, da escola E aí eu vi que ele tinha os comportamentos assim, bem aqui no final, bem mudando É, tinha ainda aqueles hábitos lá Ele está melhorando Ah, ele está caminhando né Só graça Só Deus na causa Mas ele vai melhorando com o tempo E você, como amigo dele, cristão É teu dever, está ajudando ele nesses pontos a melhorar como cristão Ajudando ele em comportamento, em vestes O que deve, não deve fazer, o que pode, não pode fazer Você pode ajudar ele nisso E falando nisso Está aí uma boa oportunidade Não é ele Não, não é daí É assim ó Deus abençoe Mas para tudo Tudo irmão Você, agora você é um cristão Não, não pode dar Não, não Aqui a gente é cristão A gente Deus abençoe Entendeu? É, entendi Deus abençoe Aí, aí sim Deus abençoe É assim mesmo Você vai aprendendo Falando nisso Você quer um profeta, não crê? Crê Então, nosso profeta ensina Que um homem quando ele usa uma corretinha assim Parece mais apeminado Não? Tira aí esses negócios Agora Não dá certo, né? Fica mais apeminado, né? Com homens, uma correntinha Ficou melhor? Agora está ótimo Aí ficou por aí Muito masculino Então Então vou Sem ela então Você já falou de Jesus Cristo para seus colegas? Não Não trouxe o texto comum? Não Não, não Falei nada para ninguém não Por que não? Mas eu estou infiltrado lá Estou trabalhando Secreto ainda Ah, tipo agente infiltrado É A hora que eu for falar Aí todo mundo vai ficar sabendo de uma vez só Ah Falar, não trouxe Não surge muito comentário Não dá Ah Entendi Agente infiltrado Ô Raimundo Tudo bom? Tudo bom? Bem, graças a Deus Que bom Tá bonitão Carinhado Tá feliz? Tô Tô mais feliz do que gordo de camisa nova Tchau Tchau